Ah pastor, eu tenho medo de me entregar para um homem, entrega para a morte, viver é arriscado, é perigoso, ah pastor, eu queria emagrecer, para de comer miserável, é simples, ah pastor, eu queria arrumar um homem bonito, se veste de princesa, a senhora anda igual a uma bruxinha, o máximo que vai casar é com um gnomo, ah pastor, eu quero ser autossuficiente, vai estudar, vai trabalhar, ah pastor, eu me casei, meu homem me segura, segura porque a senhora não sabe dominar ele, gente, isso aqui é ouro em pó, que eu vou falar para vocês, o poder de governo está na mão da senhora, a senhora pode botar a mão aqui na nuca do seu marido, sim, a senhora tem a coisa que ele mais quer, nessa vida, nem o melhor amigo dele tem, senão ele ficava com o amigo, está com a senhora, a senhora tem o joelho para dobrar e falar com Deus que a senhora serve, a senhora tem a faca, o queijo, o gato, o raio, mas não, a senhora quer se prender a coisas, ah pastor, eu odeio a mãe dele, menina, como é que você vai odiar a mulher que deu a luz a seu homem, ah, ela é uma cobra, menina, quem é que casa com filho de cobra? outra cobra, só vai mudar a toquecina entre a senhora e a sua sogra, a mãe não é do seu marido, ele é a melhor pessoa do mundo, sim ou não? não, fala a verdade, às vezes, há uma velha intrometida, ingerida, dominadora, possessiva, se o diabo se aproximar dela, ele possui, ela possui ele, mas é a mãe de quem? do seu? senta querida, oh minha sogra, Deus te abençoe, isso, a senhora é uma mulher sensacional, pô pastor, isso é fingimento, para mim isso é autocontrole, domínio próprio, você encara como você quiser, e eu aprendi uma coisa, e eu achei tão sensacional, porque foi dito por uma mulher, isso é que mais me encantou, não é meu, foi uma mulher que falou, que o homem só precisa de duas coisas para ser feliz, gente, duas é muito pouco, é ou não é? e eu vou falar para a senhora, a senhora vai ver, que é verdade, duas, todas as mulheres que eu conheço, eu falo isso, elas até estranham, porque eu falo, o senhor não tem intimidade para falar isso comigo, mas eu falo, porque é verdade, homem feliz, homem feliz, homem feliz, olha, uma mulher feliz, olha, uma mulher feliz, ela tem que ser magra, bonita, rica, inteligente, bem relacionada, com pessoas, que não seja tão bonita, quanto ela, ok, ela tem que estar, na top das top, o marido dela, tem que ser, encarnador, pedreiro, modelo, piloto de vião, os filhos dela, tem que ser bonitos, igual o Brad Pitt, o nome dela, não basta estar no livro da vida, tem que estar, na cabeça, do livro da vida, no primeiro nome, mas um homem, precisa só de duas coisas, fala assim, duas coisas, barriga cheia, e saco vazio, é grosseiro, não é? Mas eu nunca vi, uma definição, quem acha que isso é verdade, levanta a mão, a senhora, vá para casa, depois do congresso, não precisa se apressar, para sair, sabe por quê? Porque preste atenção, me disseram, que tem aqui, mais de duas mil, e duzentas mulheres, num sábado de manhã, está calor aí, imagina aqui, que eu estou falando, e você está aqui, para quê? Quem acordou cedo, para vir para cá? Baixa a mão, quem teve que montar, uma logística, para pegar filho, deixar não sei aonde, para apanhar depois, levanta a mão, isso aí, e você veio aqui, para quê? só para sorrir, não, você viu a palavra, da doutora aí, uma mulher que parece, que mexe, dentro de nós, assim, eu não era, pois é, Deus te trouxe aqui, para mudar a sua história, para dizer, para você simplificar, para você ser, se divertir, querida, olhar para as coisas, e falar o quê? Falar o quê? Aprenda a falar isso, essa palavra me libertou, sabe? Ó, esse dia, eu estava no aeroporto, o voo atrasou, o pessoal começou a ficar irritado, e eu também, eu olhei para aquela, aquela lista do voo, falei, dana-se, dana-se, você quer atrasar, você atrasa, que eu vou tomar um café, dana-se, vai se danar, vou, menina, se você souber, eu tomei um café, tão gostoso, depois daquele, dana-se, 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 fala de novo, dana-se, dana-se, fala para quem está do seu lado, você também vai se danar, fala, olha como é que você está tão feliz, tão alegre, querida, seu nome está escrito no livro da vida, amém? Jesus Cristo nos salvou, você não nasceu para ser triste, Simplifica as coisas. Simplifica as coisas.